Tudo bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica. Nesse vídeo de hoje estamos trazendo para vocês esse T5010, o interfonte sem fio da Intelbras, o que queremos mostrar para vocês. De repente você está com esse equipamento aqui, o módulo interno que é esse aqui, quando você tira da base, logo logo apaga tudo aqui, ou até mesmo você está com ele andando pela casa, porque não precisa nem você estar toda hora com ele na base, andando pela casa, de repente ele apaga do nada, ou de repente ele está carregado aqui no símbolo, está todo carregado, daqui a pouco descarrega por completo. Vamos mostrar para vocês do que se trata. Esse equipamento, ele tem as baterias aqui na parte de trás, vamos mostrar aqui para vocês, vamos abrir. Essa aqui é a bateria, vamos mostrar para vocês o modelo dela. Vamos mostrar como é que retira essa bateria. Essa bateria não é uma bateria convencional de você encontrar ela. Deixa eu colocar, tirar com a chave aqui. Você encontra essa bateria, mas em assistências técnicas da própria Intelbras é dura, né? Pronto, saiu. Olha como é a bateria. Não é aquela bateria que você tem aquelas garrinhas aqui na parte de cima e na parte de baixo. Ela tem tipo um chicote aqui, você poderá estar colocando aqui. A única especificação que essa bateria tem é essa aqui. Que é a informação dela. Então, o que acontece, quando você tira ele do gancho, com poucos minutos ele descarrega e desliga. O problema dele vai ser na bateria. Essa bateria tem uma autonomia de uns 2, 3 anos de uso. Você tem que estar trocando ela, né? E algumas coisas que podem estar acontecendo, de repente você se distancia da base, com uma certa distância, o aparelho começa a perder o sinal justamente por causa da bateria. Então, essa bateria você pode encontrar em assistências técnicas. Poderá estar encontrando aí na internet, se eu não me engano, acho que o Mercado Livre tem. E caso vocês tenham interesse por essa bateria, eu vou deixar o contato aí na descrição do vídeo da assistência técnica que vende esse tipo de bateria. De repente, eles podem enviar para vocês aí e resolver o problema da bateria. Então, o que eu quero trazer justamente para vocês é esse problema que ocasiona quando você tira o aparelho da base e logo logo ele descarrega. Então, é só trocar a bateria e fica perfeito. Valeu pessoal, espero que tenham gostado.